Música Olá pra você que é fã de futsal, se liga ao vivo nas emoções da LNFTV. Vamos juntos com mais um grande jogo direto de Tubarão Santa Catarina. Tubarão e Açoeva é o jogo pra você que se liga com a gente. Eu sou o Guilherme Maia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a LNFTV. Rodada tripla hoje na LNFTV, hein? Vamos com Tubarão e Açoeva, duelo de catarinenses contra gaúchos a partir de agora. Aí o trabalho de aquecimento das duas equipes. Ginásio Bonito em Tubarão, recebendo esse duelo. Futsalzinho domingo à noite, que gostoso, hein? E não é qualquer futsal não, é o melhor futsal do mundo pra você, Sandrinho. Nossa, o Sandro Falsita comenta o jogo. Boa noite pra você, Sandrinho. Que domingão de futsal, hein, rapaz? Muito boa noite, meu amigo, meu parceiro Guilherme Maia. Boa noite aos assinantes que nos acompanham, nos assistem. É, domingo também é dia de futsal. E domingo à noite nós aqui, Gui, pra esse jogaço de daqui a pouco entre o Tubarão, equipe de Santa Catarina, que joga em casa, contra a equipe da Açoeva, equipe de Venâncio Aires, do Rio Grande do Sul. Mais um grande duelo na LNF 2020. Vamos escalar os dois times, começando com a equipe da casa. A equipe do Tubarão, do técnico Thiago, o Thiago Raup e o Godo. Começa o jogo com o Marcinho no gol, número 20. Julio tem a número 7. Meia dúzia para Luiz, 22 Suelton e 98 para Passamani. Do outro lado, a equipe da Açoeva. O técnico é o Guilherme Simões Werff e o Guigo. Começa o jogo com o David no gol, número 3. Boni tem a número 2. 13 para Valdim, 77 para Saraiva e 16 para Torres. Aí a escalação pra você da equipe de Venâncio Aires. O minuto de silêncio respeitado, vamos para o jogo. É isso né Sandrinho, os dois times, saldo zero. Equilíbrio aí entre gols feitos e sofridos. Exatamente isso Gui. O equilíbrio é até no saldo de gols. A equipe da casa, o Tubarão, fez 11 gols, mas também tomou 11 gols. Enquanto a equipe visitante, a equipe da Açoeva, fez 20 gols, mas também tomou 20 gols. Olha a chegada da Açoeva, o chute travado. Já começa quente o jogo, não bate, rebate. A falta marcada. A arbitragem pega a falta, a favor da equipe da Açoeva, você rever. Ele deu pênalti Gui, ele deu pênalti. Vamos ver, dentro da área. É, o Torre estava dentro da área e foi derrubado pelo Sueldo. Eu também fiquei com essa mesma impressão do árbitro. E aí com 17 segundos de jogo. É, o pênalti para a equipe da Açoeva foi derrubado dentro da área e o Torre. Início arrasador da equipe de Venâncio Aires. E entrou o Quequer, o experiente, pivô o Quequer, artilheiro. Jogou por muitos anos na equipe do Atlântico, de Erechim. O ano passado estava na equipe da Intel, fazia uma parceria com o São Carlos. E trocou o goleiro, saiu o Marcinho e entrou o goleiro Gustavo. O goleiro Gustavo vai tentar pegar esse pênalti do Quequer, vamos ver. Quequer na cobrança, pé direito na bola. Gol! Da Açoeva! Quequer! Com 20 segundos de jogo, a Açoeva abre o placar. Uma bomba do Quequer. Camisa 10 da Açoeva. A Açoeva logo no comecinho sofreu o pênalti. Quequer bateu, abre o placar em Tubarão. Um Açoeva, zero Tubarão. E vale a gente dar uma pesquisada aqui, talvez Sandrinho, o gol mais rápido dessa LNF 2020. Sim, também acho que pelo menos dos jogos que eu participei, eu acho que menos de 20 segundos, né? E não poderia ter um começo melhor a equipe da Açoeva. E é o experiente que a Açoeva bateu aquele famoso pênalti de segurança, né? Pênalti com força alta no meio do gol. O Gustavo que entrou pra agarrar, foi pro canto, mas Quequer abre o marcador e bota a equipe visitante na frente. O jogo vai pegar fogo. Um Açoeva já começa com tudo o jogo. Você acompanhando a nossa transmissão, participe com a gente, mande sua mensagem. Hashtag LNF 2020. O jogo começa com tudo. Bonnie toma cartão amarelo. Olha, com 45 segundos já teve pênalti, já teve gol, já teve cartão amarelo. Que jogo, meus amigos, são as emoções da Liga Nacional de Futsal pra você. Aí o cartão amarelo para o Bonnie. Camisa 2 da equipe da Açoeva. Eu perguntei pro Sandrinho aqui antes da bola rolar. Já jogou com o Bonnie, Sandrinho? Ele falou, joguei contra. Desce a marreta, viu? Já tomou o amarelo, né? O Bonnie, um jogador muito experiente. Eu acho que essa é a sua sexta ou sétima temporada na equipe da Açoeva. Um jogador de confiança do Guigo. Mas um jogador de muita força física, né? Chega sempre muito forte lá atrás. O Bonnie já me deu umas botinadas boas, viu, Gui? Mas quando vai na frente, faz os gols. É bom jogador o Bonnie. Muito competitivo. Trabalho da equipe da Açoeva. Começo da Açoeva, hein? Sensacional. Olha o Torres. Encara a marcação. Faz o chute em cima da defesa. E o nosso estatístico. Você sabe que a gente tem estatístico, né, Sandrinho? Aqui o negócio é diferente. Não é aquele Tristão Garcia que quando os times estão na zona de rebaixamento, no final do campeonato, ele fala, ó, tantos por cento pra time tal cair, e tantos por cento pra time tal e pra Libertadores, pra ser campeão, o nosso é melhor. O nosso estatístico é Leandro Lacar, que já me informa aqui que sim, Sandrinho, este é o gol mais rápido dessa edição da Liga Nacional de Futsal. A nossa produção aqui é show, né? Todo mundo trabalhando, trabalhando muito bem. E tá aí o gol mais rápido da LNF 2020. Gol de pênalti do Keke, sofrido pelo Torres, que é um ótimo jogador, o camisa 16 da equipe. Passou a gente a ver a equipe do Thiago Gordo com o Marcinho, ó, o Marcinho que joga muito bem com os pés. Ele faz o chute, deu defesa ali do David. Marcinho de peito na bola. O Henrique não joga hoje, tem a dupla, né? Henrique e Marcinho, eles ficam revezando. O Henrique é de salque hoje, Sandrinho. Sim, o Henrique não está no jogo hoje. Até perguntei aqui pro supervisor pro Hugo. Ele não me passou ainda, por que não, da presença do Henrique. Mas a equipe do técnico Gordo hoje, bem desfalcada, né? Como eu já disse no início da transmissão aqui. Tá fora o Paquito, o Maicon, o Lucas e o Evandro do contusão. E o Pixote está no banco, mas, como a gente disse, tá meia boca, né, Gui? Não está 100%. Só deve pro jogo em última necessidade mesmo. A Crona é show de confiança, qualidade e segurança. E coloca a bola em jogo, a equipe do Tubarão. Você comigo, Guilherme Maia, com o Sandrinho. Estamos juntos nesse Domingão. Ninguém é fantástico, viu, Sandrinho? Fantástico, esses negócios que passam de domingo à noite aí. Silvio Santos, o que mais? Domingo espetacular. Larga tudo, larga tudo. Larga a mão disso aí. Larga tudo e vem com a gente aqui na LNF TV. Aqui é domingo à noite, também é dia de futsal. E futsal da melhor qualidade. Larga tudo e vem correndo. Vem matar essa saudade que você estava do futsal com rodada tripla hoje aqui na LNF TV. Aí o trabalho da equipe do Tubarão. Tentativa do passo. O Tubarão também é assustado, hein, Sandrinho? Não esperava a sua Eva vindo pra cima com tanta força assim no comecinho. Principalmente não esperava tomar um gol com menos de 15 segundos, né? A equipe da casa, a equipe do Tubarão, que é uma equipe que, como eu disse no início da transmissão, gosta de jogar, gosta de ficar com a bola. Oudo trabalha muito bem esse equilíbrio entre a parte ofensiva e a parte defensiva de sua equipe, assim como o Guilherme Guido. Mas a equipe da sua Eva fez o seu primeiro gol logo de cara de pênalti. E agora faz uma opção por marcação de espera, ó. Com as suas linhas mais próximas, a cobertura mais próxima, né? E aí deixa a iniciativa pra equipe da casa. Um jogo que começa a mil com muitas alternativas já. Lateral para a equipe do Tubarão. Nós tivemos hoje vitória da equipe do Carlos Barbosa, 5x2, pra cima do Atlântico Erechim. O Corinthians venceu, 4x0, pra cima do Minas. Grande vitória do Timão. O Corinthians venceu, convenceu hoje, né? O Corinthians que vinha meio aos trancos e barrancos, até aqui na LNF 2020. Não tinha se encontrado até então. Hoje fez um partidaço lá em Belo Horizonte contra a equipe do Minas. Venceu por 4x0 e jogou muito bem. Assumindo a vice-liderança do grupo Altimão. Chegada do Tubarão, Ferrugem. Fez o passe mais atrás. Tentativa de ligação da equipe do Tubarão. Chegou o Boni. Capitão Boni pra fazer o quadro. Ronaldo trabalhou atrás. Vem a equipe do Tubarão, chute. Pra defesa do goleiro, David. Bola sai pela linha lateral. Poste bola com a equipe do Tubarão. LNF TV, o melhor futsal do mundo ao vivo e online. Umbro é futsal. Futsal é Umbro. Pablo Hermes tá com a gente. Domingão de Açoeva. Bora buscar as primeiras colocações. Febre amarela na torcida. Alô, torcida. Febre amarela. Galera em Venâncio Aires fazendo a transmissão conosco. Grande Pablo. Obrigado aí pela sua participação. Participe você também pra aparecer aqui na transmissão. Nos ajudar a fazer mais uma transmissão da LNF TV. Hashtag LNF 2020. Tá no cantinho direito ali, ó. Manda seu tweet. Posta aí seu comentário de onde você nos acompanha, pra quem você torce, o que você tá achando do jogo. Pode mandar a pergunta aqui pro Sandrinho também. Hashtag LNF 2020 no Twitter. Ronaldo, deixa a marcação pra cima dele. A bola sai pela linha lateral. E Febre Amarela é a torcida organizada da equipe da Açoeva, né? Torcida que sempre lota o ginásio lá em Venâncio Aires e apoia muito a sua equipe. Então, um abraço pra torcida Febre Amarela. Pintou um chute. Cai pra fazer a defesa o David. Duas torcidas apaixonadas. A torcida da Açoeva, a torcida do Tubarão. Duas cidades, Tubarão e Venâncio Aires, que respiram futsal. Que se ligam com a gente. Manda aí pra gente. De onde você nos acompanha. Hashtag LNF 2020 no Twitter. A bola saiu pela linha lateral. Cinco minutos jogados. Olha aí, que cinco minutos de jogo, hein, Sandrinho? Sim, cinco minutos. É muito intenso, né? A equipe visitante, a equipe da Açoeva, começou e já logo na primeira jogada o Torres acabou sofrendo um pênalti convertido pelo Kekel, que dessa vantagem de 1x0 até aqui. Mas depois desse pênalti e desse gol, a equipe da Açoeva foi lá pra trás, se defende na sua quadra de defesa e deixa as ações do jogo todas pra equipe de Tubarão. Tubarão fica com a bola. Tubarão tem as ações ofensivas do jogo. Agora a equipe sobe um pouquinho a marcação com a entrada do Keke. Jogo bom, jogo bom, jogo pegado. Jogada individual. Ali do Ronaldo a bola sai. Lateral para a equipe da Açoeva. E a festa, Sandrinho, de 23 anos de casado ontem, foi boa? Ah, foi boa, né? Foi muito boa. Inclusive, é... O que você vai falar, hein, Cedrinho? A minha mulher não ficou muito contente com aquela minha homenagem. Olha a chegada da equipe do Tubarão. Passe mais na frente, abertura na direita. Chute pra fora! Chegada da equipe do Tubarão. A bola sobrou pro Paulista. Você rebeu o passe do Serginho. Paulista mandou a bola pra fora. Boa chance teve a equipe do Tubarão. Que chance perdeu o Paulista, né? Na cara do gol ali. Acabou finalizando pra fora. Mas eu dizia que a minha mulher não ficou muito contente, não. Porque ela falou que aquela homenagem não foi pra ela. Aquela homenagem foi só pra mim. Que eu só falei de mim. Pra me redimir aqui, a minha mulher é a grande companheira da vida. E tudo que eu alcancei, tudo que eu conquistei, não só no futsal, mas na vida. Eu devo muito a ela, a Luciana. Teve sempre presente na minha vida. Sempre me acompanhou na minha carreira. E me deu as duas coisas mais maravilhosas, mais lindas que eu tenho. Que são meus filhos, Vitor e Pietro. Então, Lu, eu te amo, amor. Um beijo, tá? Agora você vem cheio de graça, né? Ontem, ontem ela ficou brava com você. Hoje você vem querer fazer moral. Esse é o nosso Sandrinho. Só a LNF TV tem o Sandrinho. Ela falou que se eu não me redimisse, ela ia dormir de calçadinhos hoje, né, Gui? Aí, já viu, né? Aí o trabalho da equipe do Tubarão pintou o corte por baixo. Lateral para a equipe da casa. Sandrinho Falseta, Paulinho Japonês. Nosso craque índio, Ale Oliveira. Nosso Pedro Gomes, Joãozinho Barreto. Toma o Mount, comentarista, que só tem fera, só tem craque. Fala o nosso time de narradores, o Vini Rodrigues, o Marcelo Duol, o Capelanes. Grande elenco com a gente aqui. Napoleão Almeida. Napoleão Almeida também. Guilherme Maia. Guilherme Maia. Tem a nossa equipe de produção hoje com o comando dela, a nossa querida Marcela. Aqui nos estúdios da LNF TV. Bola direto para o gol. Deu defesa ali do David na cobrança direto de lateral. Pintou um chute! Uma pancada na trave do Serginho. Olha, o Serginho está bem no jogo, hein? Deu assistência para o Paulista. Agora soltou a bomba. Você revê. Agora explode na trave e sai. Tubarão, depois de tomar aquele paque inicial, consegue voltar para o jogo. É igual aquele lutador de boxe, Sandrinho. Que toma aquela pancada no começo, fica meio todoado. E depois volta para a luta. Consegue entrar na luta essa equipe do Tubarão. Toma aquele soco na cara, né? Fica meio grogue e volta para a luta. Olha lá. Olha a família aí. Olha a família com a gente. A Mônica fala. Estamos na torcida pelo Tubarão. Monique. Monique. Monique, Paula, Josi e Isabelle. A torcida ali pelo Tubarão. Você viu na fotinha ali. O filho do casal é um pug. Muito legal, né? Muito bacana. A família toda reunida acompanhando esse jogaço aqui entre o Tubarão e a Sueva na LNF TV. Pintou o lançamento. E o Serginho muito bem no jogo mesmo, como você disse. E mais uma bola do Serginho ali procurando o Ronaldo. O Serginho trabalha muito bem na perna esquerda. Está jogando a equipe da Sueva. A galera participando com a gente. Mande sua mensagem. Você também. Hashtag LNF 2020. Está aí a Monique, que é mãe de pet. Acompanhando a transmissão com a gente. Participando conosco. Está com a galera curtindo a transmissão. Torcendo pelo Tubarão. Trabalho de bola da equipe da Sueva. Keké fez o passe. Torres. A abertura na esquerda. Pintou o corte para o baixo. A briga pela bola do Serginho. A bola sai. Mais uma vez o Serginho vai muito bem. Ganha a lateral para a equipe do Tubarão. Marcinho com a bola. Ele carrega. Vai levar até o meio campo. Se abrir ele bate. Vai levando. Marcinho tem cara de menino. Mas o Sandrinho falou fora do aqui. Eu já joguei com o Marcinho. Não é tão menino assim não. Não. Não é mais menino. Mas o Marcinho é um ótimo goleiro. Sempre foi. Marcinho eu joguei na Malve. Foi o primeiro ano da Malve. 2001. Marcinho era juvenil. Mas já treinava com a gente. Já fazia alguns jogos com a gente. Porque naquela época ele era ainda sub-20. Mas já tinha muita qualidade. Agarrava muito debaixo dos paus. E jogava muito bem com os pés. Como faz até hoje. Olha a dificuldade da equipe da Sueva de sair da sua quadra de defesa. Porque a equipe da casa, a equipe do Tubarão, pressiona. Pressiona forte nessa primeira linha. E dificulta a posse de bola e a saída de bola da equipe de Venâncio Aires. Lateral cobrado pela Sueva. Sobe a marcação a equipe do Tubarão. Torres deixa a bola ali com o David. De novo Torres. Faz o passe com o Keké. Torres encara a marcação. Faz o passe ali do lado esquerdo. Deu certo o drible. Na segunda o corte por baixo. Ele do Ferrugem. A bola sai pela linha lateral. LNF TV. O melhor futsal do mundo ao vivo e online. Bet Sul. O melhor site de apostas esportivas da América do Sul. Olha o chute em cima da marcação. A bola volta. Para fora. Bola passa à direita do gol do Marcinho. E ali o Giba, né? Ele nem finalizou e nem passou para o Keké, né? Ficou na dúvida. Acabou não fazendo nenhuma coisa nem outra. Era uma ótima oportunidade da equipe da Sueva. A bola saiu pela linha lateral. Aí o Keké no detalhe para você. Já mandei aqui um Jorge Matheus. Quem pegou, pegou, viu? Nosso Joãozinho Barreto percebeu aqui. Mandei o Jorge Matheus na transmissão. Vou meter agora um Keké, Keké, Keké casar comigo. Essa aí, Bruno e Marrone. Sem problemas que bons amigos. Você conhece, né, Sandrinho? Opa! Conheço e como. Bruno e Marrone. Acerto. Eu sou do samba, do pagode, né, Gui? Mas eu curto um sertanejo também. Romântico, né? Boa! Você é um cara romântico, Sandrinho. Falta para cima do Ronaldo. E essas duas equipes de hoje, tanto a equipe do Tubarão quanto a equipe da Sueva, fazem essa mescla, né, que muitas equipes vêm fazendo e eu acho que é o ideal que vem dando certo de alguns jogadores experientes e jovens, jogadores de muita qualidade e muito talento. É o caso dessas duas equipes. Tanto a equipe do Tubarão quanto a equipe da Sueva. Jogadores experientes, jogadores já rodados, jogadores já cascudos, né, com a bagagem e jovens com muita qualidade. É isso aí, acho que é o caminho para as equipes. A mescla, né, o equilíbrio. Volta para a equipe do Tubarão. Olha o Diogo, está com a gente em Portugal, hein? Que legal, galera, no mundo inteiro se ligando. Volta para o Tubarão, chute para fora, teve desvio. Diogo está em Portugal acompanhando a gente, diz que está torcendo para o Tubarão dizimar o a Sueva. Gírias, lá de Portugal. Galera participando com a gente, abraço para você! Diogo, pessoal, em Portugal com a gente. Manda aí você também, de onde você nos acompanha. Hashtag LNF2020 no Twitter. Jogo parado. Vamos ouvir os místers aí, falando em Portugal. Aí, Ronaldo, balança. E acho que, gente, a gente tomou um pouco. 20 segundos. O jogo começou a 0 para eles. Mas depois do dia que ele foi, tomou um ponto. Não quer ter voltado de botão para ela em cima. A gente está voltando a ver. Isso é o que eu falei, eu passei com uma coisa. E os campeonatos que precisam do quê? Que a gente mova e que ele dá um monte para eles tirarem. Espera aí, ele optar pelo drible. Ele optar pelo drible e a gente corre junto para não dar eles. O que eles têm de melhor que essa tirada a partir do nosso movimento de perna. Bora, gente. Outra coisa. O ataque aqui do pivô, mano, não passa por aqui. Não tem chute do Ronaldo. Eu passo por aqui. É, outro é o Ronaldo. Vai ter que ir para dentro, mano. É mais fácil. Outra coisa, Marcinho. Quando esse cara lá de trás soltar, soltar para vir atrás, a bola vai ser do lado. Não, a bola vai ser do lado que o cara tiver no fundo. Vai, baixa o Ronaldo. Baixa aqui. Vai decidir onde está sozinho. Bora, gente. Aí, a gente ouvindo as instruções, Sandrinho. O Gordo parou o jogo, principalmente, por organizar esse escanteio. Ele tem um escanteio ao seu favor e uma jogada trabalhada, uma jogada ensaiada. Vamos ver se ele consegue pôr em prática. E aproveitou para falar para os seus jogadores, que eles tomaram um gol muito cedo, com 15 segundos de pênalti. Mas, para ter calma, que depois a equipe do Tubarão equilibrou o jogo. Eu também concordo com ele. Está bem no jogo. Ele quer que a sua equipe continue subindo na primeira linha. Vamos ver esse escanteio aí que o Gordo preparou. Deu tudo errado. Acabou não dando certo, que a equipe do Açoeva não deixou esse passe entrar para dentro ali no Ronaldo. Mas ele fez uma ótima leitura do que aconteceu até aqui no jogo. A sua equipe sofreu um gol muito cedo, com 15 segundos de pênalti. Sentiu aquele baque, mas depois recuperou na partida. Está com uma boa posse de bola. Ele quer que a sua equipe continue subindo, pressionando, dificultando a marcação. E ele pede para os seus jogadores não botarem o pé, não entrarem de primeira. Olha aí. O Massinho espalmou essa bola. Foi dentro do gol, quase para atirar. Bola venenosa. Você vê, o David. Chute venenoso. O Massinho espalmou. Caiu de braços abertos ali com a rede. E aí é um perigo essa trave solta. Não pode mais. A trave tem que estar presa ao solo, porque, Deus me lhe guarde, isso aí pode causar um acidente muito grave. Menos mal que a trave caiu para trás. E aí o Keké já ficou preocupado ali com o Marcinho. O Marcinho que tocou nessa bola, porque essa bola iria para o gol. Esquenteio, toque de cabeça, a bola vai para fora. Ali na cabeçada do Danissi. Poste bola com a equipe do Tubarão. Aí o Marcinho com a bola. Vai colocar ela em jogo. 1, a Soeva, 0, Tubarão. As emoções da Liga Nacional de Futsal para você. Comigo, Guilherme Maia. Com o Sandrinho. Com você que se liga com a gente. Faz a transmissão conosco na hashtag LNF2020 no Twitter. Aperta a marcação a Soeva. A briga pela bola. Fica com ela o time do Tubarão. Passa a Mane. Pastega. Suelton. Ela chega aqui no Marcinho. Quando o Marcinho pega na bola, todo mundo vai lá para frente. Marcinho para. Analisa. Faz o passe ali com o Suelton. Vamos chegando à metade deste primeiro tempo. Marcinho bateu. E o bateu para fora. Presença do Marcinho no jogo serve para empurrar essa defesa do Asoeva lá para trás para a sua quadra. Mas a Soeva, nesse momento aí, muito atrás, né? Muita liberdade para o Marcinho avançar e finalizar. O Marcinho finalizou quase dos 10 metros ali. Então a linha da defesa do Asoeva pode defender na sua quadra. Mas tem que ser uma linha mais alta para o Marcinho não ter toda essa liberdade. Sandrinho, você lembra ali que as odds, antes da bola rolar, estava pagando bem mais para a equipe da Asoeva. Com esse gol da Asoeva, pagando R$ 3,05 para a equipe do Tubarão. R$ 2,04 nesse momento para a Asoeva. E um empate. R$ 3,45 as odds no momento na BetSul. Você aposta na BetSul? Acompanha as emoções do futsal? Façam suas apostas aí. Se você não é cliente BetSul ainda, chega junto. BetSul.com Pintou o chute, a bola vai para fora. Teve desvio, escanteio para a equipe da Asoeva. E as odds vão mudando, vão alterando conforme o jogo, né Gui? Fernanda Moser. Jogo fora de casa e a gente faz como? Acompanha tudo na telinha da LNF TV. Vamos, Asoeva! Obrigado, Fernanda. Escanteio, Asoeva. O chute em cima da marcação. Toque de cabeça, a bola fica viva. Passa Mane. Falta, falta do Darissi para cima dele. Você vê a briga pela bola. E depois o Darissi fazendo a falta para cima do Passa Mane. Faça como a Fernandinha. Manda sua mensagem você também. Galera de Venansuaires, de Tubarão, de fora do Brasil, de várias partes do Brasil, se ligando com a gente. Manda aí para a gente, para quem você está torcendo, de onde você nos acompanha. Hashtag LNF 2020. Pessoal fazendo a transmissão conosco aqui. Você aparece, nos ajuda a fazer a transmissão. E você sabe, tem pulseirinha VIP na nossa balada de domingo à noite. Marcinho. Subiu ali a marcação para cima dele. Cuidado aí, Marcinho. Cuidado aí. Conseguiu quebrar a linha. É quebrou o Tubarão. Pintou o chute. A bola vai para fora. Você viu o Boni? O Boni meteu o louco ali. Foi para cima do Marcinho. O Boni, olha lá. Foi para cima. Subiu a marcação. E aí o Marcinho ficou sem opção. Jogou essa bola meio que na fogueira para o Suelto, né? Que se virou muito bem, né? Fez tudo certo. Quando era para tirar um 10, para dar essa bola no segundo pau para o seu companheiro empurrar. Acabou finalizando mal. Acabou passando mal essa bola no segundo pau. Mas o Boni saiu lá de trás e falou, o quê? Vamos subir a linha. Vamos acelerar esse ataque do Marcinho. É. Aí você tira o conforto, né? Tira o conforto do jogador. Exatamente. Aí o bom passador, ele quer isso aí, ó. Ele quer ficar à vontade. Ter tempo para levantar a cabeça, para escolher a melhor opção. Se você pressiona ele, você obriga ele a acelerar o passe. Ele tem que jogar com mais velocidade, com mais rapidez. E aí ele não tem a mesma qualidade e a mesma precisão. É isso que a sua Eva tem que fazer quando a bola vai no Marcinho. Stefani Passamani. Estamos todos aqui torcendo pelo Passamani. Abraço da esposa, do filho, o Johan. Vamos, Tubarão. Valeu, Stefani. Então, chute! Gol! Do Tubarão! Pastega! Trouxe para o pé esquerdo. Soltou a bomba rasteira. Você vê a jogada do Pastega. Que lindo lance! Luiz Pastega empata o jogo para a equipe do Tubarão. Um, Tubarão! Um, a sua Eva! E o Pastega criou a situação. Não tinha nada ali. Ele criou, trouxe para a canhota, bateu. Linda a jogada dele, tudo igual. Um a um! Lindo o gol do Pastega, numa jogada individual, onde ele trouxe para o meio. Fez a mudança de direção com muita velocidade, mas muita liberdade para o Pastega, né? O Camisa 77, o Saraiva, ficou marcando de longe. Eu já dizia dessa passividade da equipe da sua Eva, que marca na sua quadra, mas tem que ser mais ativa essa marcação. Não pode dar tanta liberdade. O Saraiva deu liberdade. O Pastega não tem nada a ver com isso. Fez uma ótima jogada individual. Acertou uma canhota cruzada. Sem chance para o David. Um a um o jogo. A equipe da casa já estava buscando esse gol de empate. Já, sinceramente, já estava merecendo por tudo que vinha fazendo no jogo até aqui, Gui. Você viu, Stephanie? Foi você mandar a mensagem aí que o Tubarão fez o gol. Um a um, tudo igual. Jogo empatado. E um beijão para a família do Passamani. Obrigado pela audiência. Participe você também, hashtag LNF2020 no Twitter. Aí o Torres abre no lado esquerdo. Valdinho voltou com o Torres. Ele encara a marcação. Bom trabalho defensivo ali do Suelton. Recupera Valdinho. Tentou um cruzamento. Bola passa por todo mundo. Sai pela linha lateral. Posta de bola para a equipe do Tubarão. LNFTV, o melhor futsal do mundo ao vivo e online. A crona é show de confiança, qualidade e segurança. Gui, e o Saraiva que tomou o drible do Pastega no lance do gol da equipe do Tubarão. Agora ele deu um drible no Serginho. Aquela balançada, sabe aquela balançada que você nem mexe na bola? Quase tirou o Serginho da camisa. E na sequência tentou o chute cruzado. Não foi feliz, mas que balanço. É legal ver esses dribles, né? Esse gol do Pastega, mudando de direção, trazendo para a ala. Jogada individual, o drible vai ser sempre o drible. Por mais que você esteja uma defesa organizada, arrumada, o drible vai sempre quebrar a defesa. Vai sempre fazer a superioridade. Não deixem morrer os dribladores, por favor. Está aí o pedido encarecido do nosso Sandrinho. É o drible é o que desmonta qualquer estratégia, qualquer marcação. E a falta marcada agora, terceira, a falta do Tubarão. A Soeba também tem três neste primeiro tempo. Um topasse e sai do gol o Marcinho. Olha a recuperação de bola. Fica com ela o Tubarão. O Suelton, quando deu a penteada. Saiu do gol ali. E o Boni já tem cartão amarelo, hein? O Boni toma amarelo e vai ser expulso. É, o Boni já tem cartão amarelo. Está expulso do jogo o Boni. A gente vai rever no replay a jogada. Bela recuperação de bola do Suelton. Ficou cara a cara com o David e a marcação de falta. Vamos ver. Olha, você viu falta aí, Guia? Ah, ele deu a falta no... Ele deu a falta do Boni no Ferrugem. Ele pegou a falta do Boni no Ferrugem. Não foi falta no Suelton. Porque quando o Suelton roubou a bola, o Ferrugem correu para passar para dar opção para fazer dois contra o goleiro. E aí o Boni puxou o Ferrugem. E aí muito bem o hábito. Pegou a falta fora do lance da bola. Realmente o Boni puxou o Ferrugem. E aí tomou o segundo amarelo. Ele já tinha o amarelo. Acabou sendo expulso. Prejuízo para a equipe do Açoeva, que agora perde o seu capitão. Hoje já não conta com o Vini Escola, que é um dos craques do time. Vamos ver agora a equipe do Tubarão com um homem a mais. Dois minutos com um homem a mais para a equipe do Tubarão para tentar aproveitar essa vantagem numérica dentro de quadra. Vem para a cobrança Suelton. Boni expulso. Dois minutos com um a menos para a equipe da Açoeva. Fora, perdeu seu capitão. Suelton, rolou a bola. Que lindo gol do Tubarão! Gol! Do Tubarão, Suelton! Ele rolou, recebeu de volta e bateu. Nisso, quebrou toda a barreira ali da equipe da Açoeva. A galera abriu para ele. Ele foi lá e fez o gol. Jogadinha trabalhada na cobrança de falta do Tubarão. Olha como se abriu, como se fosse Moisés no Mar Vermelho. Sandrinho. Suelton bate, caminho livre para ele. Dois, Tubarão. Um, Açoeva. Tubarão vira o jogo. Ah, Gui, mais uma vez a bola parada fazendo a diferença, né? E uma jogadinha simples, mas muito bem trabalhada, muito bem combinada entre o Suelton e o Serginho. E aí quando o Suelton soltou para o Serginho, o David foi no chute do Serginho. O Serginho, muito inteligente, voltou essa bola para o Suelton. E aí a barreira já completamente aberta. O Suelton bateu para o gol. O gol aberto. Faz dois a um para a equipe do Tubarão. E agora a equipe visitante, a equipe da Açoeva, vai ter que subir um pouquinho a sua marcação. Pressionar um pouquinho a equipe do Tubarão, se quiser ficar com a bola e empatar esse jogo. Dois para a equipe do Tubarão, um para a Açoeva. Você vê que é a narração mais eclética do Brasil, né Sandrinho? Que eu mando um sertanejo e depois eu mando uma passagem bíblica para agradar todos os públicos que acompanham a LNF TV. Exatamente. Aqui tem para todo mundo e para todos os gostos. Guilherme Maia, você é o cara. Esse é o Sandrinho. Sandrinho está bombando no Instagram, hein? Arroba Sandro Underline Falseta. Pessoal fazendo stories, marcando a gente. Arroba Guilherme Maia Zero no Instagram. O Arthur Osiris, torcedor do Atlântico, está ligado com a gente, acompanhando a transmissão. Também já fez o seu stories aqui. Ligado com a gente. A Joana Daime, também conosco. Também fez stories, marcou a gente aqui no Instagram. Obrigado, viu Joana, acompanhando a nossa transmissão. Arroba Sandro Underline Falseta e arroba Guilherme Maia Zero. Faça o seu stories, marque a gente lá no Instagram. Muito obrigado a você que acompanha a nossa transmissão. Trabalho de bola da equipe da Sueva. Valdim, pisa na bola. Faz o trabalho ali com o Giba. Valdim, não teve domínio. Ronaldo. Ele evita a saída. Três para cima dele, a roubada de bola do Saraiva. A Sueva, no início, arrasador. Agora vai ter que correr atrás do prejuízo. Apeta a Sueva. Isso aí é pênalti, hein? Pênalti para a equipe da Sueva. E saiu o gol. Só que o árbitro já tinha pitado. Pênalti para a Sueva. Cometido pelo goleiro Marcinho. De novo para você, ó. Mas depois... Ah, não saiu o gol, não. Foi para fora. O Saraiva acabou finalizando para fora. É, estava sem goleiro. E pênalti indiscutível, né, Sandrinho? Pênalti muito bem marcado, né? O que os jogadores da Sueva cobram é um cartão para o Marcinho, né? Eu acho que o Marcinho realmente merecia tomar um cartão amarelo. O Valdim chegou antes e tocou para trás para o Saraiva. E o Marcinho acabou acertando o Valdim. Mais um pênalti para a equipe da Sueva. E olha o Keké de volta aí, ó. É o homem dos pênaltis. É o homem da bola parada. Keké na cobrança. Pode ser o segundo gol da Sueva. O segundo de pênalti. O segundo de Keké. Restando 5,53 para terminar o primeiro tempo. Está na bola ali o Keké. Entrou o Gustavo, né? Keké vem na bola. Pé direito. Keké defendeu! Gustavo! Ele entrou só para pegar o pênalti. No primeiro pênalti não deu. Agora, Gustavão cresceu. Linda a defesa dele. De novo para você. A batida do Keké. Foi buscar o Gustavo. Adivinhou antes. Caiu para o lado esquerdo. Adivinhou. Acertou o canto. Linda a defesa. Ah, é legal isso. A gente, o futsal proporciona isso, né? O goleiro entrar para pegar o tiro livre dos 10 metros. O goleiro entrar para pegar o pênalti. Então, tem uns goleiros que se especializam nessas funções. De pegar um tiro livre dos 10 metros. Pegar o pênalti. Deve ser o caso do Gustavo. O Gustavo que entrou e foi muito bem. O Keké no primeiro pênalti optou, como eu disse, pelo pênalti de segurança, né? Aquela batida forte no meio. Olha lá. E olha o gol! Gol! Do Tubarão! Mais um! Cobrou muito rápido o lateral, a equipe do Tubarão. Lateral cobrado pelo Serginho. A bola desiada. Ronaldo estava ali para conferir. O camisa 9 e o goleador. Ronaldo faz 3 para o Tubarão. 1 para a Sueva. Como foi rápido, como foi ligeiro o Serginho, hein? E você vê o que é o futsal, né, Gui? O Keké teve a chance de empatar o jogo no pênalti. O Gustavo entrou e pegou muito bem o pênalti. Na jogada seguinte, uma bola parada. O Serginho bateu, a bola desviou no Valdinho. Acho que essa bola já entraria, né? Mas o Ronaldo, como um bom pivô, como um artilheiro, meteu lá para dentro e fez 3 a 1. O Guilherme Guigo parou o jogo. Vamos ver o que ele disse para a sua equipe. O Guilherme Guigo parou o jogo. Vamos marcar o quadrante baixo. Seleciona melhor o ataque para não dar a transição para eles, que é isso que eles querem a partir de agora. E vamos buscando gol a gol. E para, deixa que a gente bate o bloco com a arbitragem. Você joga. Vamos embora. Vamos, vamos, vamos. Vamos embora. Gui, a primeira coisa é ele pede para os seus jogadores esquecerem a arbitragem, né? Esse ponto ele está correto. Até porque a arbitragem aqui muito bem. Os dois pênaltis para a Sueva foram pênaltis. O Boni foi bem expulso, porque já tinha cartão amarelo e segurou o Ferruge. Então, quer dizer, até aqui a arbitragem tomando as decisões certas, não influenciando em nada no resultado. Então, o Guigo pede para os seus jogadores esquecerem a arbitragem. Ele tenta organizar o seu jogo ofensivo, o seu jogo de ataque. Até porque ele acha que agora com o resultado de 3 a 1, a equipe do Tubarão vai defender mais baixo. Eu acredito que não. A equipe do Tubarão continua na primeira linha defendendo em cima. Mas ele pede para, quando a sua equipe empurrar a defesa do Tubarão para a sua quadra, selecionar melhor esse passe, selecionar melhor o ataque. Porque senão vai dar os contra-ataques e eles vão acabar tendo mais chances de gol. Mais um cartãozinho amarelo aí. O jogo está pegado, hein? Está pegado, está disputado mais um cartão amarelo aplicado ali para o jogador do Tubarão. Daqui a pouquinho a gente confirma para quem foi. E olha que nós estamos só no primeiro tempo. Ainda temos 5 minutos e 21 para jogar. Serginho, a confirmação para você. Amarelo para o Serginho que vai fazendo uma excelente partida. Um jogaço do Serginho. Batida para fora. Você vê aí, trouxe para o pé direito o Saraiva, bateu a bola, foi para fora. LNFTV, o melhor futsal do mundo ao vivo e online. Umbro é futsal. Futsal é Umbro. Vamos ver se a Sueva consegue reagir no jogo ou se foi apenas o primeiro tempo golfinho. Você conhece o primeiro tempo golfinho, Sandrinho? Não, Gui. Como seria o primeiro tempo golfinho? Aquele que... Olha a chegada aí da equipe da Sueva, o passe na esquerda, o chute! GOOOOOOOL! Da Sueva, Rafinha! Lindo passe do Valdim. Deixou Rafinha numa boa. Aí ele soltou a bomba, chute cruzado. Lindo, lindo, lindo gol da Sueva. Três para a equipe do Tubarão. Dois para a Sueva. Encosta no placar a Sueva. Por vários ângulos para você, o gol do Rafinha. Comemora a Rafinha. Três a dois. Eu ia falar que o primeiro tempo golfinho é quando você sobe, faz uma gracinha ali, depois volta para baixo. A Sueva com esse gol respondeu, Sandrinho. Não é primeiro tempo golfinho, não. A Sueva está no jogo. Parece que o pessoal te ouviu e a resposta veio de imediato, né, Gui? E que jogaço, né? Cinco gols já nesse primeiro tempo e aí um passe errado da equipe do Tubarão. O Valdinho interceptou muito bem, aí puxou um contra-ataque com toda a sua qualidade. Carregou a bola e deixou o Rafinha em ótima condição. O Rafinha acertou um bico cruzado sem chance para o Marcinho. Três a dois. Que jogaço até aqui esse primeiro tempo entre Tubarão e a Sueva. Bola sai pela linha lateral. A Isabelle Paula da Silva está com a gente. Estamos na torcida pelo Tubarão Futsal. Eu e meus irmãos, especialmente pelo meu pai, o goleiro Marcinho. Legal, Isa. Está com a família aí, torcendo pelo papai, pelo Marcinho. Está com a bola aí, ó. Olha que lindo drible. Ferrugem fez um passe. Ronaldo bateu em cima da marcação. A bola volta para a equipe do Tubarão com o Marcinho. Quatro minutos para terminar no primeiro tempo. Participe você também e mande sua mensagem no Twitter. Acompanhando esse jogaço para fazer a transmissão com a gente, aparecer aqui com a gente. Hashtag LNF 2020. Ferrugem fez o passe. Ronaldo protegeu. Por baixo o Valdinho. Vem a Sueva. Valdinho cortou o Ronaldo. Escanteio para a Sueva. E o Valdinho roubou essa bola e já ia partindo em outro contra-ataque. Ferrugem. Que jogaço, hein? Que lindo jogo para você nesse domingo à noite. Pintou o chute, Marcinho. Fez a defesa do goleirão da equipe do Tubarão de novo para você. Defesa do Marcinho. Isso que eu tenho para a equipe da Sueva. Total de chutes, 14. Tubarão, 10 a Sueva. Olha, é um dos grandes jogos até aqui. Dessa LNF 2020. Você acompanhando ao vivo, exclusivo com a gente. Bola sobra com o Marcinho. Ele joga lá na frente para o trabalho do Pastega. Serginho. Domina o Ronaldo. Toca mais atrás. Lindo drible. Ferrugem. Abriu, ele bateu. Defendeu o David. É lá e cai, é cair lá, é jogaço. Isso, meus amigos, isso é LNF 2020 ao vivo, exclusivo. Você está comigo, Guilherme Maga, com o craque Sandrinho. Estamos juntos ao vivo, junto com toda a nossa equipe, dando show de transmissão para você, direto de Tubarão, Santa Catarina. Cruzamento em cima da marcação, escanteio, Tubarão. Guia, a equipe da Suéba precisa melhorar esse um contra um. Quase todas as vezes que a equipe do Tubarão foi para cima no um contra um, levou vantagem. Então, a defesa da equipe da Suéba precisa estar mais atenta, mais ativa nesse um contra um. Os jogadores, o Tubarão driblando com muita facilidade, os jogadores da Suéba. Olha o chute em cima da marcação na batida do Ferrugem. É mais um escanteio para o Tutuba. Suelton na cobrança. Bola no segundo pau, o Serginho bateu. Quase, quase a bola chegou ali no Ferrugem. Insiste o Serginho. Suelton. Então o corte do Giba, a bola sai pela linha lateral. 2 e 41 para terminar. Primeiro tempo de jogo. A boa notícia que tem todo o segundo tempo pela frente ainda, hein, galera? Que jogaço a gente vai acompanhando, Sandrinho. Sim, jogaço. A gente vê ali o Leic, que é o mordomo da equipe da Suéba. Uma figura carismática. Um cara nota mil, muito gente boa. Chugando a bola ali. Bola ombro. E aí lá vem o Marcinho de novo. Beijão para os filhos do Marcinho, para a família do Marcinho, que estão assistindo, acompanhando a nossa transmissão. Marcinho que é um ótimo goleiro debaixo dos paus. É um goleiro que trabalha muito bem fora da área. Ajuda muito a sua equipe. Com ótimos passes e ótimas finalizações. Vem a sua Eva. Vamos entrando nos dois minutos finais deste primeiro tempo. Fala chega no lado esquerdo, pintou o chute! Fica pedindo pênalti a sua Eva. A arbitragem não marca. Ficaram pedindo um toque de mão na bola do Ferrugem. Vamos ver. Esse ângulo aí estava encoberto. Vamos tentar ver por outro. Vamos ver nesse aí. Pegou no braço do Ferrugem, hein? Até porque se essa bola não bate no braço do Ferrugem, ela ia encontrar o que quer. Estava no segundo pau ali pronto para fazer o gol, né? Mas que enfiada de bola do Valdinho, né? Como o Valdinho enxerga bem o jogo, lê bem o jogo. Aí o Valdinho briga pela bola. O Valdinho chega para lá no Ronaldão. Valdinho! Abertura. Que que é? Vem a sua Eva. O chute na trave. Serginho briga pela bola. Torres recupera. A sua Eva quer o empate ainda no primeiro tempo. Saraiva. Feitou o chute. Mara. Senhor! Vamos prender essa trave aí, galera. Por favor, né? Porque, olha, daqui a pouco acontece um acidente mais grave aí. Essa trave a todo momento, ela sai do lugar. Ela já caiu para trás. E a equipe do Tubarão muito atrás, né? Recuou muito a sua marcação. Se deixar o Valdinho pensar. Olha o chute! A bala dizia no que que é? E foi para fora. Cobrança de esquenteio do Valdinho. O chute do Giba. Na batida do Giba, desviou ali o que que é? Quase essa bola vai para o gol! Veio muito forte, né? O voleio do Giba. O que que é? Não conseguiu direcionar ela para o gol, mas... Mais um belo voleio. Vai ser uma jogada tradicional do futsal. A gente tem visto os lindos gols de voleio, né? O jogador alça essa bola, dá essa cavadinha. Para o seu companheiro pegar ela de primeira de voleio. Já saiu. Lindos gols de voleio até aqui na LNF 2020. A gente vai ver essa jogada muitas vezes quando a bola sair para lateral ofensiva ou para escanteio. LNF TV, o melhor futsal do mundo ao vivo e online. BetSul, o melhor site de apostas esportivas da América do Sul. 1 e 22 para terminar no primeiro tempo. Que lindo, lindo jogo para você, hein? Ao vivo exclusivo aqui na LNF TV. 3, Tobarão 2, a Sueva. A Sueva começou com tudo. O jogo, depois... Deu uma caída. O Tubarão pressionou. Fez 3 a 1. Agora a Sueva volta para a partida. Faz o segundo gol e pressiona em busca do empate. Marcinho. Bola para fora. Torres tem pressa. Já faz a cobrança do lateral. Valdim. Torres. Quem vencer assume a liderança do grupo C. É jogo valendo a liderança para você. Ao vivo. Pintou o chute. Deu defesa do Marcinho. Contra o ataque da equipe do Tubarão. Recuperação de bola da equipe da Sueva. 50 segundos para terminar o primeiro tempo. Valdim. Belo passe. Torres. Valdim. Trabalho de bola da equipe da Sueva. Abertura na esquerda. Quase, quase essa bola chegou no que que é. Bate para frente de qualquer maneira o Júlio. Ótimo trabalho de bola da equipe da Sueva. Que depois que fez o seu segundo gol. Ganhou moral. Ganhou força. Cresceu no jogo. Botou a equipe do Tubarão lá para trás. Está tendo ótimas chances. Ótimas oportunidades. A equipe do Tubarão não pode deixar jogadores de qualidade. Como o Valdim. Como o Giba. O Quequei. O Torres. Levantarem a cabeça. Ficar trabalhando essa bola como querem. Porque daqui a pouco eles vão achar um espaço para a finalização. Marcinho. Vem para o último lance desse primeiro tempo. Oito segundos. Marcinho lançou. Torres foi esperto. Chutou a bola em cima do Passabane. Ligou lá na frente David. Vai terminar. Fim de primeiro tempo. Três para a equipe do Tubarão. Dois para a Soeva. Um dos grandes jogos da LNF 2020 até aqui. Teve o gol mais rápido dessa LNF 2020. Teve jogada bonita. Teve expulsão. Teve golaço. Teve goleiro pegando pênalti. Para agarrar o pênalti acabou pegando. E aí o que é o futsal? O Quequei não fez lá. Não fez o gol de pênalti lá que poderia ter empatado o jogo. A equipe da casa veio. E nós vamos ver daqui a pouco o terceiro gol. O 3 a 1. Aí mais uma jogada com o Marcinho. Já é o segundo tempo isso aí. Ele acaba dando o passe. É o segundo tempo. Aí está ao vivo? Voltou rápido aí o segundo tempo. Já voltamos para o segundo tempo. E nós estamos aqui comentando primeiro ainda. Você estava comentando quase o segundo tempo. É tanta coisa que teve o Sandrinho. Tanta opção, né, meu? Nossa. A equipe da Soeva saiu na frente. A equipe do Tubarão fez a virada. Fez 3 a 1. A equipe da Soeva fez 3 a 2. Então quer dizer, um primeiro tempo muito bom. Com muitos gols, muitas alternativas. E o segundo tempo eu acredito que vai ser o gol. Lançamento vem o Tubarão. Olha. Tubarão já vem com tudo ali. Quase chegando para o quarto gol. Está valendo o segundo tempo para você que é fã de futsal. Você viu tantas coisas que aconteceu no primeiro tempo aí. Vamos ver se o segundo tempo vai ser tão bom ou igual quanto foi esse primeiro tempo de jogo. Três para a equipe do Tubarão. Dois para a Soeva. Você está comigo, Guilherme Maia. Com o Sandrinho. São as emoções da Língua Nacional de Futsal. Está aí o Torres com a bola. Encara a marcação. Faz o passe. A Soeva vai buscar o gol de empate. O Tubarão vai buscar o quarto gol. Quem vencer fica com a liderança do Grupo C da Língua Nacional de Futsal. Gui, é bom a gente ressaltar, né? A gente acabou que nem se deu conta que começou o segundo tempo. A gente estava comentando ainda os ótimos lances que a gente teve no primeiro tempo. Até porque as equipes não mudam de lado, né? Exato. Devido a essa pandemia, devido aos protocolos de segurança adotados pela NNF 2020, as equipes continuam do mesmo lado. Elas não mudam a quadra onde jogaram o primeiro tempo. Os bancos também não mudam. Enfim, é um novo protocolo. Exatamente. Pintou o lançamento lá na frente. Fica com a posta de bola a Soeva. Sempre bom a gente falar aqui, porque às vezes você não está ligado a isso ainda, mas os times não trocam de lado. Portanto, no segundo tempo faz parte aí do protocolo do retorno do Futsal após a pandemia. Olha aí, as odds da partida. Pagando R$ 2,75 para a equipe do Tubarão, é isso? Olha só que bela odd, hein? Com o Tubarão vencendo, quase R$ 3,00. R$ 2,20 para a equipe da Soeva, R$ 3,40 para o empate. Serginho falta para cima do Serginho. Primeira falta deste segundo tempo. Quem quiser apostar, aproveita, né? Porque essas odds vão mudando de acordo com o andamento do jogo. Então daqui a pouco já muda tudo. Exatamente, vai mudando tudo em tempo real. Você apostando no Futsal na BetSul. Essa é a BetSul, né? Nossa patrocinadora aqui na LNF TV. A gente sempre valoriza muito os nossos patrocinadores. Queríamos agradecer não só a BetSul, mas também a Umbro. Também a Crona, Tubos e Conexões. A Crona que também é patrocinadora master da equipe do Jack Joinville, da forte equipe do Jack Joinville. Então é muito importante para a nossa modalidade esses patrocínios. E se você é empresário, tiver uma empresa, aposte no Futsal. O Futsal dá muito retorno, sim. O Futsal é a modalidade mais praticada em todo o Brasil. Entrou o garoto do rodo ali. Não é o nosso querido Lucas, que fez sucesso em um dos jogos do Tubarão. Esse outro rodoboy aí é mais discreto. Tentou a cobrança de falta da equipe do Tubarão. Olha o chute, passa a Mane! Gol do Tubarão! Passa a Mane! Uma bomba! Jogadinho sagrada na cobrança de falta. E o gol do Passa a Mane! O Tubarão mostrando que está entrosado, que está treinado para as cobranças de falta. Passa a Mane! Um lindo gol! A bola bate no travessão e entra. Chegou a tocar na bola ainda o David. Mas não teve jeito. Passa a Mane e faz quatro, o Tubarão! Dois! A Soeba! Segundo gol de jogada ensaiada de falta do Tubarão. Sandrinho, olha! A bola parada sempre fazendo a diferença. E que legal, né? Que golaço da equipe do Tubarão, como você bem disse. Você vê que essas jogadas, com certeza, o Gordo deve trabalhar, deve treinar muito. O Júlio deu o passe, veio para a finalização e aí acabou deixando para o Passa a Mane. O Passa a Mane veio e meteu essa bola lá no ângulo. O David ainda tentou tocar nela, mas não deu o Passa a Mane, que é um ótimo finalizador. Mas parabéns à equipe do Tubarão fazendo muito bem essas bolas paradas. Já o seu segundo gol de bola parada. Um golaço do Passa a Mane. E a família do Passa a Mane, que no primeiro tempo nos mandou mensagem, está nos assistindo. Você acha que está feliz, Gui? Nossa, deve estar feliz demais. A família do Passa a Mane, que participou com a gente aí na hashtag LNF2020, com esse golaço dele. Vem a sua, Eva. Então o chute, a bola vai ir para fora. Fernanda Moser, o Guilherme, manda um abraço para nós, staffs das equipes que chegamos três horas antes da partida aos ginásios, para colaborar com nossos times do coração. Fernandinha, parabéns, viu? Vocês são demais. Eu, Sandrinho, toda a galera da LNFTV, a gente sempre fala aqui dos colaboradores, né? Porque o futsal não é feito somente pelos jogadores, pelos técnicos. Tem a galera do staff, né? O pessoal que cuida ali da organização da quadra. Tem os mesários, os árbitros, o pessoal da imprensa. Toda a galera que trabalha em prol do futsal. Quando tem público, o tio que vende a pipoca, a tia do cachorro quente, todo mundo. O pessoal do marketing, olha, os patrocinadores. É toda uma família aí em prol do futsal. Galera que trabalha em prol do futsal. Grande abraço para vocês. Valeu, Fernandinha. Hashtag LNF2020 bombando. Participa você também. Tentou o chute, deu defesa. Olha o FR Quadras. Ô, FR Quadras. Semana que vem, tamo aí, irmão. Você que vai definir, Sandrinho. O dia, a hora e a carne que você quer no churrasco. E o Fernandão da FR Quadras vai fazer, viu? Escanteio para a equipe da Soeva. Contra-ataque da equipe do Tubarão. Que dia você quer, Sandrinho? Ah, uma sexta-feira. É um dia bom, né? Uma sexta-feira à noite. Mas o Fernando e o Renan já sabem que o nosso time da LNFTV vai lá fazer esse jogo. Mas vamos jogar primeiro entre a gente, primeiro para a gente levar a teneirão. É, vamos treinar, né? Vamos treinar para ver o rendimento dos jogadores que a gente ainda não viu em ação. Mas depois vai ter aquele churrasco. E o churrasco e a cerveja é por conta do Fernando e do Renan, eles já estão sabendo. Espera aí que a gente vai marcar no ar. Isso aqui é sexta-feira. Que hora, Sandrinho? Tem que ser tarde. Eu acho que 21, né? Não, 21 está cedo. Está cedo. 22? 23. 23. É o comando da madrugada? É, porque a galera trabalha nos jogos aí. Entendi. A gente sai daqui da TV e já vai direto. Direto. Sexta, 23 horas, está bom? Sexta, 23 horas, está ótimo. Aí a gente joga das 23 até a 1 da manhã. E depois aquele churrasco... O churrasco dá 1 até o dia amanhecer. Ah, é. Puxou? Aí é hoje que só acaba amanhã. Aquele famoso hoje que só acaba amanhã. E que carne você quer? Ah, picanha, né? Fernandão, picanha. Pão de alho também? Picanha do Bassi. Boa. Vê se eu sou enjoado. Olha lá, linguiçinha. Linguiçinha. Anotou aí, né, Fernandão? Pãozinho de alho. Olha o chute da equipe da Sué, a bola vai para fora. Então, Fernandão, está anotado. Sexta, 23 horas, até a 1 da manhã. E aí da 1 até as 6 da manhã, o churrasco com picanha, linguiçinha e pão de alho. Grande abraço aí para o Fernando, pessoal do FR Quadras. O FR Quadras que é parceira, né, da Samba Falseta Academy, a minha academia de futsal. Então, estão sempre ligadinhos, estão sempre nos dando muita moral. E vai ser a quadra onde nós vamos estrear o nosso time. Aí o trabalho da equipe do Tubarão. Ah, vocês vão ficar sabendo aí, viu, galera? Que acompanharam a NFTV, o nosso desempenho pelo Brasil. Lindo giro da equipe do Tubarão com o Pastega. Este é Ferrugem. Bateu, soltou a bomba, a bomba, defesa ali do David. Fala, volta ali para o goleirão da equipe da Sué, uma bomba do Ferrugem. O baixo na bola ali, o Sué. Vai lá, fica com o Marcinho. Ronaldo. Pintou o corte. Bom corte por baixo do Pastega na bola. Legal. 4 Tubarão, 2 Açoeva. Passamos dos 5 minutos jogados no segundo tempo. Que jogo pegado, que jogo corrido até aqui, né? Jogo de 6 gols, já aconteceu de tudo nesse jogo. E olha que ainda faltam mais de 14 minutos para o final da partida. Jogaço nesse domingo à noite aqui na LNF TV. Robert Camilo está com a gente também. Vamos ver se o ataque da equipe do Tubarão corte por baixo. A briga pela bola, fica com ela, passa a money. Falta nele. Não, o Cusão mandou seguir. Robert Camilo, Robert Eloá, Luanzinho na torcida pelo Tubarão. Valeu! A família ligada, torcendo pelo Tubarão. Tubarão vai se dando bem, vai vencendo 4 a 2. Deu ruim aí para o Saraiva. Beijão para o Robert, para toda a família aí. Obrigado pela audiência, na torcida pelo Tubarão. Está vendo, Sandrinho? Você não pode ficar falando bobagem aqui, que a família está ligada com a gente. A família é brasileira. Não, mas eu não falo bobagem. Eu só falo coisa boa. E o que é correto. Chegada mais forte ali, né? O Pastega chega na bola, mas ele pega a bola e bolinho, né? Ele pega a bola e pega o tornozeiro do Saraiva também, que vai ter que sair. Ó, Sandrinho. Hoje eu fiz a narração do Corinthians e Flamengo, do Brasileirão, para o exterior. O Gustavo Henrique, zagueiro do Flamengo, ele saiu com uma lesão que eu não desejo para ninguém, viu? Pesquisem aí na internet. Quem não viu? Lesão a gente nunca deseja para ninguém. Não desejo nenhuma, mas se eu escolher a dele, eu jamais escolheria. É, tem umas lesões que são realmente mais complicadas, né? Quem não viu, pesquisa aí. Torres faz o chute! Bola saiu, é escanteio para a equipe da Soeva. Novamente para você. Escanteio para o time de Venâncio Aires. Pintou o chute, olha só, hein? Se vai no gol essa bola aí, teve de zil. Mais um escanteio para a equipe da Soeva. De novo para você, na batida do Torres. Você vê como a todo momento as equipes buscam essa jogada de escanteio, esse voleio, né? De fora. E a bola pegou na orelha do Passamani. Você acha que a orelha do Passamani está com o telefone ocupado, né? Vai ficar uma semana com o telefone ocupado, o Passamani. E lá vem o rodo de novo. Telefone mudo, não pode chamar, viu, Sandrinho? Ah, moleque! É isso. Escanteio para a equipe da Soeva. Aí o rodo passou ali. Quem marcou a gente também aqui no Stories e está acompanhando a gente é o pessoal da AD Tubarão Futsal Base. Categorias de base. Olha só a chegada do Tubarão. Bola volta. Está sem goleiro. Suelton bateu em cima da marcação. Que impressão do David bater com a mão na bola, hein? Essa bola aí, hein? Essa é a reclamação da equipe de Tubarão também. Olha lá, o Ronaldo tenta. A cabeça só, hein? Coisa linda, hein, David? Foi bem o David, né? Bem demais. Então um abraço para o pessoal da AD. Tubarão Futsal Base. Torcendo e feliz da vida com a vitória do Tubarão. Olha o chute. Batida do Suelton. A bola voltou para o Sabani. Do Tubarão é mais um de Passamani. A bola voltou para ele. Ele bateu de fora no cantinho esquerdo. Passamani anota o quinto. Gol do Tubarão. 5 o Tubarão, 2 a Soeva. Por vários ângulos para você. A defesa do David. A bola volta do Passamani. O chute vai no cantinho. Passamani. Foi para a câmera ali, ó. Passamani está impossível, né, Gui? E eu falava que ele é um ótimo finalizador. Ele pega muito bem na bola, né? E esse gol, mais uma jogada de escanteio bem trabalhado. O Ronaldo já estava lá, ó. Não tem nem tempo de falar. Vem mais. Olha o chute. A bola passa na frente do Suelton. E sai. A equipe da Soeva nesse momento aí um pouco que desorientada, perdida no jogo, né? O gol já poderia ter saído numa jogada de escanteio. Mas uma bela jogada trabalhada pela equipe do Tubarão. O Ronaldo estava sozinho ali no segundo pau nas costas do Valdim. E aí o David tirou com os pés. E ela sobrou com o Passamani, que deu uma ajeitadinha. Deu uma tiça. Deu uma sabugada, rasteira, sem chance pro David. Se deixar o Passamani chutar, ele vai fazer mais gols. A equipe da Soeva precisa diminuir um pouquinho o espaço da equipe do Tubarão. Subir um pouquinho a sua linha de defesa. Mesmo que defenda baixa, mas não pode dar essa liberdade pros ótimos finalizadores que tem a equipe de Tubarão. E a equipe do Tubarão faz o seu quinto gol. E ganha uma certa tranquilidade no jogo. Aí o gol do Passamani, mais um dele. Suelton. Três contra um, vai pintar o sexto gol. Gol! Do Tubarão. Virou goleada. Ferrugem. Faz o sexto gol da equipe do Tubarão. Tocou, recebeu do Suelton. Colocou no gol. Ferrugem. Seis para o Tubarão. Dois para a Soeva. Três contra um. Aí ficou fácil. Guardou ferrugem. Virou goleada, Sandrinho. Ah, virou goleada. Isso aí é gol de final de treino, né Gui? Três contra um. A gente viu que os jogadores trocando o passe. E o Quequer sozinho. E não apareceu ninguém na imagem da equipe do Soeva voltando. Tentando ajudar o Quequer. Mas, enfim, a equipe do Soeva subiu a marcação. Mas subiu de uma forma muito desorganizada. Muito atabalhoada. E aí tomou a tabela. E aí a equipe do Gordo. Esse cara que está falando aí com os seus jogadores. Ficou três contra um. Três contra o Quequer. E aí o Ferrugem não teve dificuldade nenhuma em dar um tapa. Com o gol praticamente aberto. E fazer o sexto gol da equipe de Tubarão. Nesse segundo tempo, a equipe de Santa Catarina sobrando no jogo. Trabalhando muito bem as suas bolas paradas. Mas o seu jogo coletivo, ofensivo, funcionando. E funcionando muito bem. A equipe do Soeva voltou muito apática para esse segundo tempo. Se continuar assim, vai tomar mais gols. Pintou o passe lá na frente. Fica com a bola o Tubarão. LNF TV. O melhor futsal do mundo ao vivo e online. A crona é show de confiança, qualidade e segurança. Tubarão vai assumindo a liderança do grupo. Olha lá, mais uma vez. Ferrugem. Vai pintar o sétimo. Para fora! Serginho mandou para fora essa bola. Aí no final das contas, nem passou, nem chutou. Bola passou pelo Passamani. Era a hat-trick dele, hein, Passamani. Se faz mais um, leva a bola do jogo para casa. Se faz mais um, pode pedir música no Fantástico. Mas com que facilidade a equipe do Tubarão sai da ruim marcação, pressão da equipe da Soeva. A Soeva que nesse momento nem pressiona forte lá em cima, nem põe o pé e pressiona na linha 1. E nem espera na linha 3. Então a Soeva agora está no meio do caminho. Aquela famosa marcação, nem bunda de veludo, nem calça de veludo, nem bunda de fora. Então fica ali no meio do caminho. E a equipe do Tubarão trabalha muito bem essa bola. E o Ferrugem entrou driblando, conduzindo a bola. E o Serginho não fez o gol porque não quis. Está merecendo o Serginho fazer um gol, né? Está jogando muito. Está merecendo. Aliás, toda a equipe do técnico gordo, né? Os jogadores hoje, todo mundo jogando muito bem. Primeiro tempo muito equilibrado, mas nesse segundo tempo a equipe da Soeva muito apática. Principalmente na marcação. Não consegue achar o tempo, não consegue diminuir, não consegue retornar. Enfim, não conseguiu fazer nada até agora, Gui. E por isso, 6x2 para a equipe do Tubarão. 20 chutes do Tubarão, 17 da Soeva. 6x2 no placar. Bola lançada, vem o Tubarão, sétimo! Gol! Do Tubarão, Pastega! É o sétimo do Tutuba! Segundo gol do Pastega na partida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7x2. Tubarão! Com resquícios de crueldade, né? Com o jogador da Soeva morrendo junto com a bola lá no fundo da rede. 7x2, Tubarão! Eu acabei de dizer, né? A equipe da Soeva fez até um bom primeiro tempo, mas esse primeiro tempo, primeiro tempo equilibrado. Esse segundo tempo, parece que ela ainda não voltou para o segundo tempo, né? Só a equipe do Tubarão jogou até agora. E nesse jogo aí, Gui, se você não defender bem, se você não for agressivo na defesa, se você der espaço para a equipe adversária, principalmente no jogo de hoje, que a equipe adversária está trabalhando e trabalhando muito bem a bola, toda hora o jogador vai chegar na cara do David. O David, coitado, não tem o que fazer. Sétimo gol, e se continuar desse jeito, vai vir o oitavo, vai vir o nono, porque a equipe da Soeva não consegue defender, não consegue parar a equipe do Tubarão. Tem pergunta aí para o nosso craque Sandrinho, a galera com a gente na hashtag LNF2020. O Léo Costa, sempre conosco, na audiência aqui de Curitiba. Olha o Sandrinho, você acha que os brasileiros que jogam no exterior conseguiriam se adaptar rapidamente ao nível da liga atual no Brasil? Acho que quem é bom se adapta rápido, né Sandrinho? Exatamente, e até porque os jogadores brasileiros que jogam no exterior, principalmente os grandes jogadores, né? Muitos deles fazem parte da seleção brasileira, se adaptariam sim, é o que você disse. O cara de qualidade, ele vem e se adapta em qualquer lugar, em qualquer campeonato. Lógico que tem a diferença entre o jogo de lá, principalmente o futsal europeu e o nosso futsal, mas eu acho que os jogadores se adaptariam e teriam espaço sim nas equipes da Liga Nacional aqui do Brasil. Um grande abraço para o Léo Costa, que está sempre também nos dando moral, sempre acompanhando as nossas transmissões. E a gente vê na equipe da Soeva o Vitinho, né? Eu acho que o David tomou tanto gol que o Ligo falou, vamos botar o Vitinho um pouco para jogar com os pés e dar um descanso para o David, porque coitado, toda hora é um cara na equipe do Tubarão chegando com alguém na cara dele. Vitinho, que é um jovem goleiro, Vitinho que jogou nas categorias de base do Palmeiras, foi campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-17, jogou no sub-20 do Magnus e esse ano está na equipe da Soeva. Roda a bola a equipe da Soeva, vai tentando voltar para o jogo, diminuir essa diferença aí. 7 a 2 no placar, na frente o Tubarão. Pelo menos com o Vitinho agora jogando fora, ele vai ficar um pouco mais com a posse de bola, né? Para tirar esse ímpeto da equipe do Tubarão. Porque a equipe da Soeva não conseguia ficar com a posse de bola no jogo 4 contra 4, né? Só dava Tubarão. Bola trabalhada pela equipe da Soeva. Entrou aí para fazer o goleiro linha, o Vitinho. Está sem goleiro. Agora não chega no gol. Saraiva fez o passe com o Torres. 8 e 20 restando para terminar. Agora a gente vai ver se a Soeva vai conseguir diminuir ou se o Tubarão vai fazer a maior goleada dessa edição da LNF. Nossa produção aqui com o grande Leandro Lacara já está de olho para conferir qual foi o placar mais elástico até agora nessa edição da Liga Nacional de Futsal. Saraiva. Vitinho. Fiz a bola, trabalha mais atrás. Vai rodando a bola a Soeva, vai gastando tempo o Tubarão. Está bonito demais para o Tutuba assumindo a liderança desse grupo C. Você segue participando com a gente, hashtag LNF2020, fazendo a transmissão conosco. A Lu está com a gente, sempre conosco. A Lu Valério acompanhando a nossa transmissão. Um beijão para você, Lu. Um beijão para a Lu. A Lu é outra, assim como o Leo Costa, sempre acompanhando as nossas transmissões, sempre nos dando moral. Você vê, Gui, que aí a equipe da Soeva usa muito mais o Vitinho para ficar com a bola, para ter a posse de bola, para não deixar a bola na equipe do Tubarão, do que propriamente buscar a superioridade e tentar fazer o seu terceiro gol e diminuir o marcador. Muito abatida a equipe do Guilherme Guigo nesse segundo tempo. E isso muito em função da ótima, do ótima, a partir do ótimo segundo tempo, que faz a equipe do técnico gordo, do Tubarão. Volta para cima do Ronaldo, segunda falta da Soeva. Quero mandar um abraço especial para o Luanzinho. Alô, Luanzinho. Um abraço para você, está curtindo a nossa transmissão. O Robert mandou uma foto aqui do Luanzinho. Está com uma camisa bonita, hein, Luanzinho, do Spider-Man. Acompanhando a nossa transmissão, Luanzinho, na torcida pelo ídolo dele, que é o Massinho. Alô, Luanzinho. Grande abraço para você, estamos juntos, hein. Recuperação de bola da equipe da Soeva. Pinto o corte para o baixo. Bola sai pela linha lateral, passa a mano e está doido para voltar ali. Ele quer fazer o terceiro, hein. Quer pedir música no Fantástico, né. Quem está com a gente também, eu quero mandar um abraço, é o Cacá Pavanello. Cacá Pavanello, que por muitos anos é diretor daquela fortíssima e vitoriosa equipe da Malve. Hoje ele é diretor dessa equipe do Tubarão. Deve estar feliz da vida com a vitória de 7 a 2 até aqui. Abraço, Cacá. Douglão com a gente, né. Douglão também não perde uma. Lá em Sorocaba, ligadinho na nossa transmissão. O mito, além da viva, do futebol de salão do Brasil e do mundo. Douglão, bicampeão com a seleção brasileira em 1982 e 85. Deve estar lá em casa com a minha madrinha, Bete, acompanhando esse jogaço de futsal. Então, um beijão para o Douglão e para a Bete. Tubarão recoloca a bola em jogo. Vai vencendo pelo placar de 7 a 2. Olha a bola para o Ronaldo. Quase ele mete um golaço. Que domínio bonito ali do Ronaldo. Sai jogando a sua Eva. Torres. Galera do Tubarão querendo aumentar. Artilharia aí na Liga Nacional de Futsal. Ferrugem fez o passe. Suelton encara a marcação. Abriu com o Ronaldo. Voltou para o Suelton. Quase, quase chegou para fazer o oitavo. Também com a gente aqui a Bárbara Bittencourt. Ela fala, vamos Tubarão, rumo à liderança do Grupo C. É, Bárbara, está assumindo a liderança aí. O Tubarão com essa vitória. Arnaldo Freitas está com a gente aqui também. Ele fala. Fala, Gui Sandrinho. Fala para minha namorada não excluir o app da TV N Sports. Porque nesse domingo fiquei vendo os jogos. O namorado aí do Arnaldo. Não vai excluir o app, não. Deixa o Arnaldo acompanhar a Liga Nacional de Futsal. Hoje, rodada tripla, viu? Poxa, pelo amor de Deus. Deixa o Arnaldo ver os jogos, dar uma moral para a gente. Será que o Arnaldo fez alguma coisa errada e está de castigo? Será que o Arnaldo se comporta, Arnaldo? Senão ela não deixa você ver a LNF. LNF TV, o melhor futsal do mundo ao vivo e online. Umbro é futsal. Futsal é Umbro. Falando nisso, você já baixou o app da TV N Sports? É, dá para você acompanhar pelo aplicativo também. Baixe já. Procure aí, TV N Sports, na sua loja de aplicativos e baixe o app. Gigante nesse mexinho agora, hein, Sandrinho? Olha lá, conexão crona, hein? Você está voando, moleque. Falta para a equipe da Soeva. Pintou o chute em cima da barreira, a bola sai pela linha lateral. Está brilhando mais que vagalume, Guilherme Maia. O Fernando, falando aqui sobre a trave, né? Que a gente falou aqui que a trave não é fixa. Ele falou que a trave não está fixa justamente para o jogador se bater e ela se mexer para auxiliar a diminuir o impacto. É, tudo tem os prós e contras. Tem isso, mas se fica solta também, tem o perigo de cair em alguém. Aí diminui o impacto e cai em cima de alguém. Quer dizer... Tudo tem os prós e contras nessa vida, viu, Sandrinho? É verdade. Escanteio para a equipe da Soeva. Olha, jogaram individual. Chute! A bola vai para fora. Quando você jogava a traveira fixa era solta, Sandrinho? É, tinha uns lugares que a traveira fixa, como acho que deve ser, mas tinha alguns outros lugares que a traveira solta, enfim. Você jogou quantos anos? É uma discussão. Ah, eu joguei muitos anos, né? Eu comecei muito cedo. Os 20 anos? É, eu com 18 anos já jogava pela equipe principal da General Motors, né? Mesmo sendo o segundo ano juvenil, já jogava na equipe principal. Você aposentou com quantos anos? E aí eu joguei no Brasil até 2002. E aí depois, então faz as contas aí, 91, 92, eu joguei 10 anos no Brasil. E aí depois joguei mais 10 anos na Europa. 20 anos? É, joguei 20 anos, né? Depois que eu subi para a categoria principal, 20 anos. Então acho que você pode dar opinião. Posso, com certeza. Está credenciado? Estou credenciado. Fora a categoria sub-20, todas as categorias de base que eu joguei, né? 20 anos só no adulto. Olha a roubada de bola, Suelton de letra! Ah, mas aí o técnico gore tem que chamar a atenção do Suelton, né? Dependente do placar, está 7x2. E roubou essa bola ali, ali quis meio que esnobar, né? E aí não tem que esnobar. Tiver a chance de fazer o oitavo, faz o oitavo, faz o nono. Mas continua jogando sério, como a equipe do Tubarão fez até agora. Ali ele quis inventar e acabou até irritando os jogadores da Soeva. bala sobra lá atrás com a equipe do Tubarão. Está aí o nosso craque Sandrinho nos comentários. Você participando com a gente aqui, mandando sua opinião. Aqui a gente lê a opinião de todo mundo. Mandou na hashtag LNF2020, você participa com a gente. E a gente lê sua opinião aqui sempre. Abraço aí para você, Fernando! Também está com a gente fazendo a transmissão conosco aqui. A Isabelle, também conosco aqui. Muita gente participando com a hashtag LNF2020. O Arnaldo, também com a gente, torcedor do Joaçaba. Elogiando aqui nossa transmissão. Valeu, Arnaldo, estamos juntos! Ainda dá tempo de você mandar a sua mensagem. Hashtag LNF2020. Bala sai pela linha lateral. LNF TV, o melhor futsal do mundo ao vivo e online. BetSul, o melhor site de apostas esportivas da América do Sul. Vitinho. Então passa ali no meio campo. Trabalho de bola da equipe da Soeva. Quem está centralizado ali é o Saraiva. E faz a abertura no lado esquerdo. A Soeva vai tentando o terceiro gol aí. Para diminuir essa diferença. E o nosso Leandro Lacar, o nosso estatístico, ele informa aqui que os maiores placares dessa LNF são Magno 7, Corinthians 4, Minas 7, São José 4. Então, essa vai sendo a maior goleada da temporada, esse 7 a 2, Sandrinho. Sim, até aqui, esse 7 a 2, a maior goleada da temporada. E a equipe da Soeva, nesse segundo tempo, irreconhecível, né? Principalmente no que diz respeito à marcação. Chegando sempre atrasada, errando o tempo da bola, demorando muito na sua marcação de retorno. Todas as vezes que a equipe do Tubarão teve a posse de bola, conseguiu chegar e chegar com qualidade na frente do gol. Primeiro do David e agora do Vitinho. Aperta a equipe da Soeva, rouba a bola. Torres. Faz o trabalho ali a equipe da Soeva. E o nosso Leandro Lacar fala também que tem um cabo de aço ali que não deixa a trave cair para frente. Então, para frente a trave não cai. Ela só cai para trás por conta desse cabo de aço. Nos informa aqui também o Leandro Lacar. Que bom, né, Sandrinho? E dá uma segurança maior aí para a galera. Isso é ótimo, né? Que bom, porque é muito perigoso essa trave cair para frente, né? Porque acaba atingindo os atletas que estão ali dentro da área. Ela caindo para trás, pelo menos não vai atingir nenhum atleta. A gente informando você, você fazendo a transmissão com a gente. Hashtag LNF 2020. LNF 25 anos, está legal demais. A Liga Nacional de Futsal. Aí o trabalho da equipe da Soeva. Três minutos para terminar no segundo tempo. E a equipe da Soeva deve estar louca para esse jogo acabar logo, né? Você vê que a equipe da Soeva botou o Vitinho no jogo, mas não consegue criar. É mais para ficar com a posse de bola mesmo. A equipe do Tubarão faz um ótimo segundo tempo. LNF TV, o melhor futsal do mundo ao vivo e online. A crona é show de confiança, qualidade e segurança. Sai jogando a equipe do Tubarão. Suelton. Trabalha lá atrás. O que você quer ouvir aí, Sandrinho, no final do jogo? O que você quiser conversar? A gente vai bater um papo. Acho que a equipe do Tubarão até aqui, faltam ainda 2 minutos e 14, né? Mas todos os jogadores foram muito bem, né? Fizeram um grande jogo. E olha que a equipe do Gordo hoje tinha 4 ou 5 desfalques, né? O Pixote está no banco, nem entrou. Tinha desfalque do Paquito, do Maico, do Lucas, do Evandro. Enfim, todos os jogadores que jogaram foram muito bem. Mas eu gostaria, acho que valeria o papo com o Passamani, né? Passamani. Fez dois gols. O finalizador finaliza muito bem. E da Soeva, aquela entrevista triste. Aquela entrevista. Da Soeva valeria a pena a gente ouvir o craque Valdim, né? Que é o jogador mais... Olha o chute no bate-rebate, afasta a equipe do Tubarão. Com o jogador mais experiente, um jogador multicampeão. Que é muito vitorioso em todas as equipes. Onde passou. Pra tentar explicar pra gente o que aconteceu com a equipe da Soeva. Principalmente no segundo tempo. Até porque o primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado. Foi o tempo 3x2, o primeiro tempo equilibrado. Muito bem jogado. Mas no segundo tempo, o Tubarão passou por cima. Então o chute. A bola saiu. LNFTV, o melhor futsal do mundo ao vivo e online. Umbro é futsal. Futsal é Umbro. Vamos chegando ao último minuto de jogo. Uma grande vitória do Tubarão. Vai assumindo a liderança do Grupo C da Liga Nacional de Futsal. Daí o Vitinho. Trabalha a bola a equipe da Soeva. A Soeva fazendo uma grande campanha também. Mas hoje só deu Tubarão, hein? Só deu tutuba no jogo. O Henrique Biagi tá com a gente também. Técnico da equipe do Três Rios, Futsal Sub-20. E adulto do Esporte Clube Juiz de Fora ligado conosco. Valeu Henrique. Grande abraço pra você. Falar em técnico, quem tá ligadinho, acompanhando a nossa transmissão, é o Xande. Técnico da equipe do Blumenau. Falou, Xande. Abração pro Xande, que é um ótimo treinador. E quem tá com a gente também, eu não poderia deixar de falar dele, é meu filho Pietro Falseta. Pietro acompanhando. Pietro que não perde uma transmissão, não perde um jogo. Torres bateu. Bola bate na trave. Tá sem goleiro. Chute em cima na marcação. No bate-rebate. Afasta a equipe do Tubarão. Vai terminar o jogo. Bola sai pela linha lateral. LNFTV, o melhor futsal do mundo ao vivo e online. BetSul, o melhor site de apostas esportivas da América do Sul. Dez segundos. Vai terminar. Pintou o passe. Lá na frente, o cruzamento. A bola sai. Escanteio. Grande vitória do Tubarão. Faz o Tubarão o placar mais elástico. A maior goleada dessa edição da Liga Nacional de Futsal. Terminou. Fim de jogo em Tubarão. O Tubarão goleia. 7 a 2 pra cima da Sueva. Assume a liderança do Grupo C. Maior goleada dessa edição da LNF 2020 até aqui. No jogo que tivemos o gol mais rápido dessa edição, que foi da Sueva. Num pênalti pra cima do Torres. O que quer converteu com 17 segundos. Ou seja, recordes foram quebrados. Aí nesse jogo, a Sueva o gol mais rápido. E o Tubarão a maior goleada. Vamos conferir aí os números do jogo. 22 chutes Tubarão, 19 a Sueva. No gol no alvo 15, Tubarão 13 a Sueva. Eficiência de 68% pros dois lados. Quatro assistências Tubarão, uma assistência a Sueva. Desarmes 4, Tubarão 2 desarmes da Sueva. Sete defesas pra cada lado. Aí os números do jogo pra você.